Eu dei um informe aqui ao presidente do Senado que esse foi um tema que entrou com bastante debate hoje pela manhã num seminário que estava em organização pelo líder da oposição, o senador Eduardo Gomes, que é relator de um projeto de lei de regulação da inteligência artificial de autoria do presidente Rodrigo Pacheco. Tinham vários membros ali, tanto do judiciário quanto atores econômicos, dependendo das várias plataformas, ativistas, acadêmicos que estudam esse tema. Eu afirmei nesse seminário que eu acredito que a melhor resposta que o Brasil pode dar a esse que eu considero um ataque inadmissível à Suprema Corte e à própria soberania brasileira é a resposta política e institucional. De um lado, todo o apoio ao trabalho que é feito pelo judiciário, pelos instrumentos de apuração de quem utiliza as redes sociais para atos criminosos, seja a propagação de discursos de ódio, relação com crimes, que são crimes na vida real e que alguns acham que não são crimes no mundo digital, como pedofilia, ódio, incitação à violência, ataques contra a democracia. Então, a resposta institucional dá todo o apoio e garantia que os procedimentos de apuração continuem acontecendo dentro do devido processo legal e, ao mesmo tempo, o debate político que o Congresso Nacional vem fazendo. Eu acho que um passo além é esse projeto de regulação da inteligência artificial, de autoria do presidente Pacheco, relator, o líder da oposição, e que o governo está apoiando o relatório que o líder da oposição vem construindo. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade única, que é o presidente do Senado como autor, líder da oposição como relator...